Música A apreensão foi na GO 302, próximo à cidade de Itajá. O veículo era conduzido por Rafael Nunes Pereira, de 28 anos. Aos policiais, o suspeito disse ter recebido o carro no estado do Mato Grosso do Sul. As marcas na lateral do veículo mostram que a droga foi muito bem escondida e a polícia inclusive precisou usar um desencacerador para retirar todo o entorpecente do veículo. O resultado desse trabalho é esse aqui, 50 quilos de maconha, que segundo o condutor do veículo, teriam como destino a cidade de Itumbiara. O COD, em patrulhamento nas divisas do estado, em conjunto com a integração com a Polícia Federal, nós logramos êxito em deparar com esse veículo após abordagem e uma vistoria veicular. E vale ressaltar que essa droga estava muito bem acondicionada, entre ali a lataria mesmo do veículo, sendo necessária inclusive a colaboração do Corpo de Bombeiros para detectar parte dessa droga. Pelo transporte da droga, Rafael, que ainda não tinha passagens pela polícia, alegou que receberia 5 mil reais em dinheiro. Segundo ele, pegou esse veículo devidamente embalado, é o termo que ele usou, então foi logrando o êxito e o cidadão aí preso, apresentado à justiça para cumprir sua pena. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para o presídio de Itajá. A Polícia Federal continua investigando o caso. Nós vamos dar continuidade às investigações para ver a origem dessa droga, o destino, porque muito provavelmente ele deixaria essa droga a priori em Itubiara, segundo ele mesmo, mas nós vamos aprofundar as investigações.